Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um buraco negro de massa estelar que foi identificado na galáxia de Andrômeda, a galáxia M31. Foi um buraco negro que foi encontrado em torno de uma estrela lá em Andrômeda. Então antes de mais nada se inscreva no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, é o seguinte, é bem interessante este caso, pois é um elemento cósmico que foi identificado em outra galáxia, no caso lá na galáxia de Andrômeda. A posição de Andrômeda, pessoal, ela fica ali na direção da constelação de Andrômeda, obviamente, a uma distância a cerca de 2 milhões e meio de anos-luz aqui da nossa terra. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora até Andrômeda e bora até este buraco negro, pessoal. Indo até Andrômeda, este buraco negro fica bem na região central de Andrômeda. E um detalhe, não é um buraco negro supermassivo de Andrômeda, ele é um buraco negro que fica isolado, tá? Esse daqui, pessoal, é o sistema binário que foi identificado aqui na galáxia de Andrômeda. Observando sua localização pelo mapeamento do Space Engine, olha, nós temos a formação aqui de um sistema binário, é uma anã vermelha juntamente com um buraco negro. Eles formam esse baricentro, fica um orbitando em relação ao outro. O posicionamento dele em relação a estrelas próximas aqui na galáxia de Andrômeda, o posicionamento deste sistema em relação à galáxia de Andrômeda. A posição dele é aquela ali, bem na área central de Andrômeda e o nosso universo observável. O legal é que eu sempre faço esse pareamento com a Via Láctea, né? É a primeira vez que eu faço uma introdução dessa com Andrômeda. Bom, pessoal, então é o seguinte. Esse sistema aqui foi anunciado por volta do ano de 2003, tá? Foi uma observação identificada como RXJ0042.3 mais 41.15. É uma formação aqui, é uma fonte de raios-x identificada aqui em Andrômeda, tá? Foram um total de quatro observações de raios-x na região central aqui da galáxia de Andrômeda, pessoal. Esta é a formação do sistema. Durante as observações que foi utilizado o XMM-Newton aqui na região central da galáxia de Andrômeda, eles revelaram essa fonte de raios-x que varia de luminosidade com o passar do tempo, tá? Observações também exigem uma variabilidade significativa em escalas de tempo, em algumas centenas de segundos. Foram imagens do espectro aqui dessa estrela juntamente com este objeto, tá? E de acordo com as oscilações, eles identificaram um sistema binário de raios-x em que a fonte de raios-x poderia até ter um disco de acreção com taxa de acreções baixas, tá? Então, assim, bem interessante porque é o caso de um buraco negro identificado aqui na galáxia de Andrômeda, não sendo o buraco negro supermassivo central. E este daqui é essa fonte de raios-x, pessoal, olha, aqui está o buraco negro e lá no outro ponto está a estrela aqui ao qual este buraco negro fica orbitando para vocês compreenderem aqui a formação deste sistema, olha. Temos aqui uma anã vermelha juntamente ali com o buraco negro de massa estelar, pessoal. Para vocês terem uma noção da posição aqui em relação à Andrômeda, olha, eu vou afastar um pouquinho, tá? A posição dele em relação à Andrômeda é essa daqui. Perceba que esse buraco negro fica bem ali na região central, próximo mesmo do buraco negro supermassivo de Andrômeda, tá? O legal aqui de Andrômeda é uma perspectiva dela em relação às suas galáxias satélites a M32, M110 e no meio a M131, que é Andrômeda em si, tá? Colocando aqui novamente a posição aqui do sistema, olha. Então, foi um candidato aqui a buraco negro estelar em Andrômeda, pessoal. Muito legal, estou dando um overview geral aqui deste buraco negro em relação à sua estrela. Algumas informações pelo Space Engine, olha só. Se a gente for medir a distância do buraco negro em relação à sua estrela, ele fica a cerca de 1 milhão e meio de quilômetros, tá? Em relação ao buraco negro, ele tem um período orbital a cerca de 10 horas e 56 minutos de sua estrela. Então, a cada 10 horas, este buraco negro realiza uma órbita ali em torno desta estrela. Eu vou avançar um pouquinho aqui no tempo, olha. E esta é a movimentação do buraco negro em relação à estrela, pessoal. Deixa eu colocar ali o marcador no bodycentro, olha. E esta é a movimentação aqui do sistema. Na verdade, eles ficam em oposição, cada um em um ponto. Muito bacana, hein? E esta é a fonte de raios-x que foi identificada aí na galáxia de Andrômeda sem ser, né? Ou o buraco negro supermassivo dela. Muito interessante aqui uma perspectiva desta anã vermelha em relação ao buraco negro ali de massa estelar. Anãs vermelhas, que são estrelas frias, não são muito quentes, tá? As anãs vermelhas, anãs amarelas, anãs laranjas são estrelas mais frias comparadas às gigantes aí. Estrelas da sequência principal supergigantes vermelhas, gigantes azuis, as anãs. Elas são estrelas bem mais frias. Então, pessoal, uma perspectiva aqui do sistema muito bacana, né? Estou dando um geral aqui. Então, como uma curiosidade, pessoal, o buraco negro de massa estelar que foi identificado na galáxia de Andrômeda é esse daqui. E muito legal observar ele, né? Pela simulação aqui do Space Engine. Vou botar aqui a exposição ao normal. E olha, a posição de Andrômeda bem ali naquele ponto, bem na região central mesmo, né? Próximo do buraco negro supermassivo ali de Andrômeda, pessoal. Muito bacana, então, mais uma descoberta aí astronômica que nós realizamos a viagem para conhecer de perto aqui nos Escalaptites, pessoal. Então, buraco negro de massa estelar descoberto aí na galáxia de Andrômeda é esse aqui, o RXJ0042-3 mais 4115. Na descrição desse vídeo tem algumas informações sobre esse buraco negro. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Deixa um like nesse vídeo para valorizar o conteúdo. Compartilhe também essa curiosidade, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!